Carlão, mestre, Multilaser é uma boa opção para aportar nesse momento ou é melhor aguardar o resultado do segundo trimestre? Se você não tem no portfólio, eu não vejo como problema abrir posição. Se você já tem no portfólio, como eu tenho, eu vou aguardar o resultado do segundo trimestre e aí se vier... E essa é a parte que é legal. É possível que venha um resultado bem negativo, mas com os indicativos que eu quero. Um resultado bem negativo com os indicativos que eu quero, jogo o preço da ação lá para baixo, como foi o último resultado, e abre um espaço violento para aumento de posição. Então é bem impossível que a gente veja esse cenário, que foi o cenário que a gente viu no trimestre passado, no primeiro trimestre agora. Então assim, se já existe a posição no portfólio, não acho que vale a pena o aumento de posição nesse momento. A gente aguarda a compreensão do que está acontecendo. Se não existe a posição no portfólio, não vejo nenhum problema de abrir a posição e aguardar para ver o que acontece daqui para frente. Basicamente isso. Não aumentaria a posição nesse momento, mas não teria problema de abrir a aula do zero. tchau.